Olá gente boa, tranquilo? Acabei de abastecer a moto aqui no posto da rodoviária, pessoal gente boa, a gasolina muito boa, e agora a gente vai seguindo, estou indo agora lá na Avenida Viraforte, levar o almoço para minha menina, a Gislaine, eu trabalho lá na Imagem, show de bola, aí vou fazer esse vídeo aqui, isso aqui na minha mão, que é a comida dela, a marmita dela, já deve estar com fome já, aí eu vou aproveitar que estou indo lá no Santo Sicília, vou aproveitar para estar fazendo uma imagem para vocês, mostrando aí como chegar no Santo Sicília, aqui é a Avenida Biasforte, Governador Biasforte. Eu vou mostrar como que faz para ir lá no bairro Santo Sicília. O tempo está um pouquinho frio, vai lá na cena, mas soltou na garganta mesmo. É um pouco frio, vê aí! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Chegando O almoço chegando Vai viajar? Dá um alô pro meu canal aí Alô, é nóis Olha como é que ela é bonita aí Dá um alô pro canal no YouTube aí Alves Fotodrone Ela é meio ativa do pessoal Vamos que vamos então Pronto, agora vamos lá no Santo Cecília Aqui é a rua do hotel Hotel Master Plaza Aqui vou atravessar aqui a rua 15 de novembro Passar Vamos descer esse tobogã aqui, olha só Vamos passar lá em cima Isso aqui é um tobogã Pensou um patinete aqui Há meu tempo hein Tinha um patinete aqui Eu já tive com esse carrinho de rolimã Se tiver esse carro É só colocar aqui em cima Aqui e sair num pau Acho que subir até aquele morro Lá em cima né Meu tempo tá bom demais Vindo fotografar uma escola Mas vão pegar carona comigo Até o bairro Santo Cecília A gente vai passar em vários pontos Que eu vou estar mostrando pra vocês Tô um pouquinho gripado Mas é o tempo Tem um pouco que também Desquentar não Porque o sinal tá fechado A esquerda aqui ó Volta de novo para o centro A esquerda Mas eu vou direto aqui ó A esquerda aqui ó É o SESI SESI Minas A esquerda lá na frente Que é o prédio verde lá É o Hospital Ibiapaba Hospital Ibiapaba Do lado aqui a Drogazil Malvacenta lotada de farmácia Acho que dá mais dinheiro Que é um supermercado O hospital Ibiapaba Um ótimo hospital Curte o canal Curte o canal aí Deixa o seu comentário aí Alves Fotodrones Segue o canal Ver o que vocês estão melhorando aí no canal A volta também é ruim aí Por causa da gripe né Aqui em Malvacena faz frio o dia inteiro Daqui a uns dias É a festa das rosas também em Malvacena Eu vou mostrar também Como ir até A festa das rosas Eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou fazer um itinerário Do centro Do centro não Acho que da rodoviária Até a exposição Onde que é a festa das rosas Vai ficar bacana Aí quando tiver a festa Quando tiver a festa Eu vou fazer o itinerário Mostrando também Como que fica lotado lá Eu não posso passar por canto aqui Por causa do O estúdio que tá aqui Esbarra na moça Tem que ir devagar Mas tá tranquilo Mais um sinal Vamos passar agora Lá perto do 9º Batalhão De Polícia Militar De Minas Gerais De Barbacena Polícia que tem muito respeito Aqui Polícia Militar Eles trabalham mesmo Bora Agora acabou o sinal Pode cá Não anda nada Né Tiveu com 4 pessoas Então morreu Tiveu com 4 pessoas Do lado aqui Uns prédinhos Aqui Perto do 9º Batalhão Prédinhos A entrada Acho que eu vou estar Ajudando muito As pessoas Vêm em Balacena Não sabem O local Acho que com isso Aí Saiu o prédinho Esse prédinho Acho que vai estar Ajudando muito Né galera Aqui O 9º Batalhão De Polícia Polícia Militar O 9º Batalhão A igreja A igreja A igreja A igreja de Santa Cecília A igreja Muito bonita Preciso de ver Como que ela é linda Por dentro Aqui é o Santa Cecília Abraço para o Michael Michael é o DJ O Garrado Vamos descer aqui agora Aqui é a Coab Santa Cecília Mais uma farmácia Se quiser que eu mostre Seu bairro Barbacena É só me falar Galera Mostrar para algum parente Que está fora É bem grande É bem grande A igreja de Santa Cecília A igreja de Santa Cecília A esquerda Aqui é a guarda municipal Eles ficam aqui Então eu estou chegando na escola Forte abraço Curte o canal aí Alves Fotodrone Deixe seus comentários Deixe seu like aí Forte abraço E fui Beijo no coração Fui